Pois é, eu vou dar manutenção no JJRC Heron X9PS Caiu no chão e saiu a câmera, a hélice danificada Nossa mãe Um drone, a câmera só se esbarrar a mão, ela liga a bateria Problema drone, calibração, quando levanta voo, ele fica girando em seu eixo Ou é problema de magnetômetro, ou o problema é você Você que não sabe calibrar um drone As pessoas tem uma ilusão, achando que vão comprar um drone extremamente foda E eu vou considerar esse aqui extremamente foda Adoro esse dronezinho Isso aqui dá um show nesses mata-viste ler o ler da vida Nesses SG que não passa de 200 metros O JJRC X9 é uma delícia de drone Realmente é lindo Gostoso de pilotar, estável Mas é aquele negócio, se você nunca pilotou E você acha que vai ser o Ayrton Senna dos Ares Vroom, vroom Não porra, você vai ser o barriquelo dos Ares É Olha, não existe isso de drone bom ou drone ruim Se o cara pilotar pra caramba mesmo E pega qualquer dronezinho ali, vai pra uma praça e todo um Nossa, olha lá, o cara é foda pra caralho Agora, se você não sabe pilotar e acha que vai comprar um drone extremamente foda Não, e todo mundo vai falar Uau, que vídeo Você é um anse Não, pô Você vai bater o seu drone Você não sabe configurar um drone ainda Você não sabe voar Retorno automático Ô cara, eu nunca uso o retorno automático pra eu voltar Vou e volto na mão ali, ó Olha, passarinhos, que lindos É na mão, retorno automático pra quem tem medo ainda de voltar Manualmente É, Vitor, mas a gente já tá a 7 quilômetros de distância Você foi a 7 quilômetros Volta Tá com medo? Por isso que eu digo Compre um drone de 100 reais Vai pra uma pracinha Treine e depois compre um drone tecnológico Vamos abrir isso daqui Cadê minhas luvas? Vamos ver como que se encontra É, nesse drone aqui Um pequeno problema Aquela pinha metalizada Que separa o GPS Estava interferindo, né Tanto nas antenas Quanto no giroscópio 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 Amém. 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 Bom, aí está. Jjrcx9ir1 Esperar clicado. Fino. 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 Obrigado.